E na noite de sábado, nós fomos conhecer de perto a mega estrutura montada para a festa de rodeio de baté. Muito bem organizada, a festa contou com um belíssimo e amplo palco, som, iluminação, queima de fogos de última geração, arquibancadas com capacidade para 10 mil pessoas, camarotes e as tradicionais e requisitadas áreas VIPs, sanitários químicos, segurança e completo monitoramento de câmeras em todo o circuito. Com a presença de grande público, a última noite de rodeio teve início com as montarias em touros, com peões renomados de baté e região. Logo após as montarias, aconteceu a prova dos três tambores. Nós tivemos o privilégio de conversar com algumas das representantes de Matão. Tudo bem com você? Tudo. Qual o seu nome? Maria Júlia. Maria Júlia veio até o rodeio de baté participar. Conta um pouco para a gente como é que foi, se foi só a primeira vez. Ah, foi a minha primeira vez, eu amei, eu achei, tipo, muito legal e eu gostei, foi a primeira vez, eu fiquei em um lugar bom, eu amei. Que legal, agora fala uma coisa, como que é o seu cavalo? Você gosta dele, ele gosta de você, se entrou os dois, por isso que você achou que foi legal? A gente, a gente, a gente, tipo, a gente tem uma conectação, né, que é do jeito que a gente fala. Que, tipo, o cavalo, a gente, ele sente como a gente tá e a gente sente como o cavalo tá. Então, tipo, se a gente vai ansiosa, o cavalo vai tá ansioso. Se a gente vai calmo, o cavalo vai tá calmo. E qual o seu maior sonho? Ah, meu maior sonho é ser em Barretas. Bom, esse é o sonho de todo mundo, eu creio que é o teu sonho também, é a sua primeira vez? Sim. Conta pra mim, como é que foi a sua primeira vez, participando aqui no rodeio de Baté? Ah, eu fico nervosa, né, mas o Marcelo entra com a gente, explica o que tem que fazer e foi bem, eu gostei bastante. Esse é um esporte que tem que treinar bastante? Sim, muito. E você treina quantas vezes por semana? Essa semana que a gente foi vir pra cá, a semana inteira de treino, mas normalmente é duas vezes a semana. Tá, o sonho dela é ir pra Barretas, é uma das maiores festas de peão do mundo, esse é o seu sonho também? Sim, também virou uma estrelinha do NTT. Ah, legal. Tem a outra aqui também, qual que é o seu nome? Natália. A Natália. A Natália é a sua primeira vez participando de rodeio? Sim. E como que foi essa primeira vez? Conta pra gente, se você gostou? Gostei, apesar do nervosismo, gostei da colocação, fiz o que eu sei fazer, fiz tudo certo, gostei, muito. É um esporte que tem que se dedicar muito, né Natália? Sim, muito treino. E quanto tempo você já vem treinando? Pra essa prova a gente treinou a semana inteira, mas são meses e meses aí pra gente conseguir fazer o que a gente fez lá. Melina, você conseguiu ir pra final do rodeio de baté, fala um pouquinho desse esporte que você tá participando. Sim, hoje graças a Deus deu certo, a gente tá aqui no rodeio de baté, um rodeio com nível altíssimo de competidoras, competidoras de todo o Brasil. E é um esporte apaixonante, eu falo, eu corro desde os meus seis anos de idade, então cada vez, cada ano que passa a gente vai se apaixonando mais. É um esporte família, então acaba sendo uma coisa gratificante da gente estar aqui. Bem, Melina, você começou desde criança a participar e tem que ter muito trabalho e também muita prática. Sim, eu comecei desde os meus seis anos de idade, é treinos e treinos pra cada vez mais ir se perfeiçoando e tá no meio. E fala pra gente como que é esse entrosamento seu com o seu animal, com o seu cavalo. Eu falo que é uma ligação que a gente tem que se torna uma sintonia, ela sabe quando eu preciso dela e eu sei as necessidades. Então esse treino, essa nossa conexão acaba ajudando, a gente se torna uma só a partir do momento que entramos na pista. Porque dependo dela e ela também depende da minha ajuda pra conseguir concluir o percurso. O diretor do Grupo Centro Paulista de Comunicação, Júlio Marichem, foi conhecer de perto o evento e sua estrutura, com a atenção de aprimorar o Rodeio Matão Music, que acontecerá no mês de setembro no município de Matão. Hoje é o último dia aqui em Baté, é um rodeio tradicional, um rodeio muito grande. E eu vim acompanhar pra poder ver tudo que tá sendo colocado aqui e pra gente usar em Baté como modelo, pra gente fazer igual em Matão. Todos os espaços, toda a estrutura, todos os ambientes, palco, som, toda a estrutura de rodeio e de shows, pra gente fazer no mesmo estilo em Matão. Bem, nós teremos em Matão, então, um grande rodeio. Vai ser um dos maiores rodeios de todos os tempos. É, eu tenho certeza que, com a bênção de Deus, com muito trabalho, de muita gente que tá envolvida, nós vamos ter um grande evento e vamos trabalhar pra que seja. Eu tenho certeza que vai ser um grande rodeio, porque o povo de Matão e região gosta muito de rodeio. Júlio, conversando com o Renan, que esteve presente também no rodeio de Baté, ele falou do recorde que teve o show da Ana Castela. É, a Ana Castela veio quinta-feira aqui, foi um recorde público e ela vai estar com a gente em Matão também. Hoje é a cantora mais executada em todas as rádios, plataformas de streaming, Spotify, e nós vamos trazer ela no sábado. É o melhor dia, é um dia excelente, todo mundo pode ir sábado, porque o outro dia é domingo, e ela vai estar com a gente também. Então, logo, nós vamos estar com a venda liberada e tem muita gente esperando, perguntando pra gente quando vai começar a vender. As pessoas já querem se antecipar, comprar seus camarotes, comprar seu passaporte pra todas as noites. Vai ser um show muito agradável, vai ser um rodeio muito bom. Nós começamos com o Jorge Matheus na quinta-feira, na sexta, Guilherme Benuto e DJ Lucas Beatty, e no sábado, fechando com chave de ouro, Ana Castela. Tudo caminhando, tudo dando certo, até o local já foi escolhido, um bom local, onde todos vão poder participar desta festa maravilhosa preparada pra Matel. Exatamente. Nós procuramos bastante, faz seis meses que nós estamos procurando um lugar que pudesse reunir todas as condições de espaço, de localização, facilidade de acesso. E quando eu conversei com o prefeito Cidro, no começo do ano, ele falou, Se você conseguir arrumar um lugar onde as pessoas possam chegar a pé, de bicicleta, qualquer forma de locomoção, que fosse uma maneira bem democrática, que todo mundo conseguisse chegar fácil. E nós conseguimos, graças à família Pirola, que fez com a gente aí uma sessão do espaço lá, pra nós podermos usar o sítio do Pirola, que fica ali no Azul Ville, na Avenida Antônio Gorgatti, ali no sentido do Distrito Industrial Adolfo Paldã. E é um lugar muito bem fácil de as pessoas chegarem, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai ajudar muito ao rodeio mais ainda. O empresário Renan Rochit, da Cia de Rodeio RR, um dos maiores organizadores de festa de peão, falou do sucesso do rodeio de Baté e confirmou a mega estrutura para a festa de peão de Matel. Cinco anos sem ter rodeio de Baté, esse ano voltou com tudo, com a qualidade de montaria, circuito top 20 Eco Power, grandes shows, mega estrutura. Isso é praticamente, nós vamos fazer o seguinte, pegar toda essa grande estrutura e vamos levar para o Matão Rodeio Music. Queremos fazer do Matão também o maior de todos. Como o Baté está sendo esse ano o maior de todas as suas edições, Matão, pela qualidade de shows, pela tradição que já está a festa, faremos um grande evento no Matão de 28 a 30 de setembro. Bem, pelo que a gente está vendo aqui, sucesso total. Todas as noites, muita gente acompanhando o show, acompanhando a montaria também. Tudo isso nós vamos ter em Matão, Renan? Exatamente, rodeio em todos os próprios textambores, rodeio, bailão, grandes shows. E aqui em Baté, o recorde público de todas as edições da festa, esse ano foi na Castela. E foi numa quinta-feira. Lá em Matão vai estar num sábado, com certeza, vai ser a maior público de toda a história de Baté. Sem contar Jorge Mateus, que é um fenômeno da música nacional, Guilherme Benuto, Lucas Mito. Um agrado de show, vai ser a maior de todas. Bem, você falou que Matão, quando nós tivemos o Rodeio ano passado, você falou que a próxima festa de Rodeio de Matão ia ser uma das maiores inesquecíveis. Isso está provando que aqui em Maté, essa estrutura grande, nós teremos em Matão também. Exatamente, praticamente a mesma estrutura que vem o pessoal de Matão, de Araquara, e já viu o tamanho da estrutura de Baté. Levaremos para Matão uma mega estrutura com qualidade, com organização, junto com a Saudades, com o Clube Centro-Oeste Paulista. Nós faremos um rodeio, vamos dizer assim, corrigir os pequenos erros do ano passado, a localização melhor, a área melhor, o acesso do público. Então, com certeza, teremos um rodeio melhor do que os outros anos, com mais qualidade, mais comodidade para o público e mais segurança. Michel Tcha-Tcha-Tcha, locutor oficial de rodeio, deixou recado para todos os matorenses. A todos da TVM, também do grupo da Saudades FM, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a todos vocês, a vocês que vão curtir essa mensagem. Em nome do meu amigo Júlio, da TVM Matão, de todos os colaboradores, a festa de Matão acontece no mês de setembro, e todos vocês estão convidados. Afinal de contas, Ibaté esquentando para Matão, porque vai ser top bruto da região. Bem, aqui Ibaté é mega evento, Matão vai ser a mesma coisa. Com toda certeza, nós temos a felicidade de estar participando, desde 2017, na cidade de Matão. Eu não tenho dúvidas que vai ser uma briga de gente grande, festa do Peão de Matão, festa do Peão de Maté, que vai ser top demais. Encerrando a última noite de rodeio de Maté, subiram no palco a dupla Maiara e Maraíza. Já que você não quer sair, o povo me dá zona, então mente aí, que a luta é nossa.